Nós vamos fazer assim. Eu faço uma voltinha na linha e seguro aqui no cruzamento. Aí, eu venho por trás e pego a linha que tá vindo do novelo. Ó, puxo. Este aqui é o primeiro ponto. A partir daqui, eu vou começar. Laço e puxo aqui por dentro. Novamente. Estou fazendo só correntinhas. Laço e trago pra dentro do ponto que tava na agulha.